Em 1993 Nasceu em Capão Bonito O Clube El Esporte É o calo do sul Tua plâmula é corrente El Esporte vai em frente Tua bandeira azul e verde Branca é do coração Joga El Esporte que tu tens a tradição Joga El Esporte que tu és o campeão Joga El Esporte que tu tens a tradição Joga El Esporte que tu és o campeão Quando o elo entra em campo Agita a tua torcida Joga El Esporte Com raça no coração Clube amado da cidade É o calo do sul Tu é Esporte guerreiro El Esporte que tu és o primeiro Joga El Esporte que tu tens a tradição Joga El Esporte que tu és o campeão Joga El Esporte que tu tens a tradição Joga El Esporte que tu és o campeão Joga El Esporte que tu tens a tradição Joga El Esporte que tu és o campeão Joga El Esporte que tu és o campeão Joga El Esporte que tu tens a tradição 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 Joga é no esporte que tu tens a tradição Joga é no esporte que tu és o campeão Joga é no esporte que tu tens a tradição Joga é no esporte que tu és o campeão